Amigos, quando a gente quer conversar alguma coisa sobre o que não tem gosto, o que não tem sabor, quando você quer dar um exemplo de alguma coisa assim que não te leva a lugar nenhum, não te diz nada, você cita a sopa de chuchu, porque esse vegetal, embora muito nutritivo, ele não tem sabor. Não tem sabor, não diz nada. Você ingere sem saber o que está acontecendo, na verdade. Pois é, a dupla Grenal anda envolvida com muita sopa de chuchu, exatamente. Está saindo da dupla Grenal muita nota oficial sem sabor, e nos permite toda a sorte de desconfiança possível. Vamos tratar deste assunto imediatamente, mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, vem pra cá, participa. Te inscreve no canal, dão like. Eu sou o Darcy Filho. Pois a dupla Grenal tem se envolvido ultimamente em muitos assuntos polêmicos, muito polêmicos. Alguns até protagonizados por terceiros, mas ainda assim são polêmicos, porque a dupla Grenal é o centro destas discussões. Vejamos, por exemplo, no Grêmio teve o caso do Borré. O caso do Borré foi e terminou numa nota oficial, com o Grêmio dizendo que estava desinteressado. Nós sabíamos que foi uma sopa de chuchu, porque o desinteresse partiu do jogador. Agora, no caso do Douglas Costa, a mesma coisa. Uma nota oficial dizendo, olha, estamos fora, não queremos mais... Nós sabemos que não foi o Grêmio que não quis, foi o jogador que não quis. Porque a nota oficial, ela não tem sabor, ela não te diz nada. Ela dá uma versão, uma versão. Não dá um fato, dá uma versão, a nota oficial. Portanto, não tem sabor. No Internacional é a mesma coisa. O Internacional, quando veio a contratação do Yuri, olha, desistimos da contratação. Isso foi de forma oficial, anunciado, e depois foi lá e contratou. Por quê? Porque a nota oficial é sopa de chuchu. Não tem sabor, não diz nada. Nada, nada, nada. Pode ser desmentida logo ali na frente, sem nenhuma dificuldade. Agora é a mesma coisa do Guerreiro. O Guerreiro disse que não queria mais. Ele disse, quando o seu procurador fala, é ele quem fala, não é o procurador. Porque há, representando o Guerreiro, há procurador, advogado, professor de educação física, tudo, tudo, tudo. Quando eu digo que o staff de um jogador é muito grande, por isso que eles ganham bem, é esta a situação. Então, quem falou foi o Guerreiro, que não queria mais. E aí veio o Internacional, disse que não entendia, que não era assim e tal. Fizeram uma reunião, uma reunião, um consenso que durou uma hora. É fácil de arrumar um consenso de uma hora. E saiu a famosa nota oficial. Com o sabor de sopa de chuchu. Com apenas o jogador falando, olha, quero dizer para a torcida do Internacional, que estou em tré, que vou, que faço e aconteço, e quero contar com o apoio de todo mundo, e quero servir o... Nós sabemos que, se ontem não era assim, por que que hoje será assim? Alguma coisa aconteceu. E isto a sopa de chuchu não conta. É isto. Eu, pessoalmente, acredito que em breve o Guerreiro sairá do Internacional. Chegará a oferta e a negociação acontecerá, e ele sairá do Internacional antes do final do ano. Ele não tem mais ambiente no Internacional, diante de tudo o que aconteceu nos últimos dias. E até nem é com seus colegas, é com o próprio clube, com a torcida. A torcida não confia nele. E esta nota oficial, através de uma declaração do jogador, nada mais é do que uma sopa de chuchu. Acredita nestas histórias? Quem está a fim de acreditar e quer empurrar com a barriga uma situação que logo ali se definirá de forma diferente? É assim que acontece no futebol. No futebol, há uma frase que eu até nem acho bonita, mas os caras repetem a toda hora. A verdade de hoje e a mentira de amanhã é uma mentira de hoje. Bobagem, completamente. O futebol é dinâmico, esta é uma frase boa. Essa é do Rafael Bandeira dos Santos. Futebol é dinâmico. O que você faz hoje, você já não faz. Pelo dinamismo do futebol, que tem muita negociação, tem muita coisa assim. Por isso que todo o assunto no futebol, que é concluído com uma nota oficial, tenha certeza que está sendo oferecido para você uma sopa de chuchu. Um abraço.